E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está diminuindo o tamanho dos aplicativos no celular. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família Jotec Phone. Bom, vou estar vindo até aqui pressionando a minha tela do celular e quando você pressionar em cima da sua tela do celular, vem até a opção de configurações de tela, onde vai ter todas as opções de ícones de aplicativo, vai ter a questão de pontuação de notificação e entre essas opções vai ter a função de tamanho dos ícones. Então o que é que você vai estar fazendo? Vai vir até a opção de tamanho dos ícones e vai diminuir essa opção aqui que está em enorme. Você pode estar colocando ela aqui em pequeno ou então em normal, vou colocar em pequeno e a partir desse momento já foi diminuindo aqui o tamanho dos aplicativos dentro do meu celular. Então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotec Phone.